O que é você? Tem alguma coisa rolando, eu não sei explicar o que é Saca só, ele gosta de se esconder na minha caminhonete Esse bicho é demais, inteligente E é um motor pra minha caminhonete, não é não, Crit? Chamou ele de Crit? Eu vou te mostrar como você faz É isso aí Viu só? Exibido Você não quer saber de onde ele veio? Vou te levar pra casa e pra longe de quem tá te perseguindo Eu também te amo Cuidado Eu roubou a hora pra assumir o controle Solta, eu tô vendo melhor que você Volta aí pra dentro Eu encostei no olho dele Trip, esses caras querem falar com você Não vou alugar nenhum com você Você vai ser O monstro tá na caminhonete Uou, você viu aquilo? Isso aconteceu? Aconteceu sim Eu sou cientista e quero te dar uma salão São uma família? Do que preciso Caminhonete Espero que tenha aprendido alguma coisa comigo Ou a gente pode ir de bicicleta Espero que esteja com o cinto de segurança Vamos Beleza, Crit, vamos te alimentar agora Gostei da caminhonete Valeu